Bom gente, é de madrugada, por isso eu vou falar baixinho Esse vídeo aqui é uma decepção que eu tive Comprei aqui o tablet TF74W, veio certinho como eu mostrei no vídeo anterior Dei uma carga nele, mas olha só o que acontece O que acontece é o gato começa a miar, é isso que acontece Tá carregando, 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 carregando E ó O computador foi reiniciado de forma inesperada e encontrou um erro inesperado A instalação do Windows não pode continuar Para instalar o Windows, clique em OK para reiniciar o computador E reiniciar a instalação Dá OK E ele vai fazer a mesma coisa De novo E de novo e de novo O barateiro vendeu um tablet brincado É isso gente Comprei um tablet brincado, mas vou tentar rodar a restauração nele Se não der certo Ou se não conseguir ativar o Office Vou devolver Então é isso Até mais